Referência no Estado para análise de qualidade do leite e diagnóstico em saúde animal, os laboratórios do IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal aqui do Espírito Santo, eles alcançaram o nível máximo de excelência em suas análises. Localizados em Cariacica, esses laboratórios que realizam exames de diagnósticos de anemia infecciosa equina, raiva e da qualidade do leite também, foram aprovados na avaliação de acreditação da norma ABNT, a ISO que determina essa acreditação, junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro. Além de atestar essa qualidade técnica e de gestão, essa acreditação, que é o termo utilizado, também qualifica o laboratório do IDAF a emitir laudos, cujos resultados são reconhecidos internacionalmente e habilita os seus ensaios para que sejam credenciados junto à Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que é o SUASA, que é a nível federal, via Ministério da Agricultura. Então, está aí uma importante conquista para o Espírito Santo, esse laboratório que realiza esses exames e diagnósticos de importantes doenças e também da qualidade do leite, agora ganha essa acreditação e consegue alcançar um patamar maior para o reconhecimento dos seus laudos. Obrigado. Obrigado.